Mais um dia para expor a hipocrisia e a cara de pau da TV Globo, da Rede Globo de televisão. Adivinha se a Miriam Leitão, a maior petista que a imprensa já teve, a maior lulista que a imprensa já teve, a pessoa que fez mais campanha para o Lula ser eleito no lugar do Bolsonaro, adivinha se a Miriam Leitão, com toda a sua imparcialidade, nossa, que imparcialidade, não começou agora a querer criticar o governo Lula. E sabe o que é o pior? O pior é que ela ainda tenta essa cara de pau de fingir, vamos ser claros, fingir ser imparcial, porque ela não é imparcial. Ela fez campanha para o governo Lula, para a eleição do Lula, assim como toda a Rede Globo fez. Ela comemorou, ela fez o L, assim como toda a redação da Globo fez. Tem, inclusive, aquela imagem, famosíssima, da Rede Globo inteira, a redação da Rede Globo, a redação do Jornal Nacional, para ser mais específico, comemorando, todos se abraçando quando o Lula foi eleito. Parecia que tinha sido um gol, um gol da seleção brasileira numa final da Copa. Todo mundo se abraçando dentro da Rede Globo quando o Lula ganhou as eleições. Agora que esse governo está uma pouca vergonha, agora que esse governo está envergonhando qualquer pessoa que não seja ignorante ou comprada no Brasil, alguns coleguinhas da Rede Globo estão querendo começar a criticar. Agora, a Miriam Leitão é um escândalo ela criticar, porque ela foi a jornalista que fez mais campanha para o governo Lula. E o que mais me assusta não é a Miriam Leitão, são os esquerdistas. Esses, eles são ignorantes, assim, a todo custo, reagindo no Twitter, indignados pela Miriam Leitão, está criticando o Lula. Olha a que ponto chega o esquerdista. O esquerdista, ele não percebe o quão ridículo está esse governo. Ele não percebe que receber um ditador como o Maduro no Brasil, um cara que persegue opositores e mata opositores, um cara acusado até de estupro e de narcotráfico, o quanto isso é escandaloso. Eles não percebem o quanto vai de encontro ao discurso do Lula nas eleições a indicar o Zanin, o advogado pessoal e amigo pessoal dele, para o STF. Mas o esquerdista, eu não estou brincando, não. A grande parcela deles é de ignorantes. Eles são ignorantes. Nunca estudaram na vida como é que eles vão entender alguma situação. Hoje, o Lula é presidente do Brasil graças àqueles que são corrompidos, que ganham muito dinheiro com o Lula no poder, ou por causa dos ignorantes, que não têm ideia no que eles estão votando. Gente, tem gente que não sabe ler, escrever, não sabe interpretar. Como é que essas pessoas vão ter um critério para escolher um presidente? Não tem. Então, é por causa dessas pessoas que o Brasil está na merda que está. E aí, essas pessoas questionam a Miriam Leitão. O que a Miriam Leitão questionou? Primeiro, o Maduro sendo recebido como herói no Brasil. A Miriam Leitão deixou claro que ela não concordou com o fato como o Maduro foi recebido no Brasil. Um ditador envolvido com o narcotráfico, procurado pela justiça americana, que oferece até 65 milhões de reais a quem entregar o Maduro para a justiça americana ou para a Interpol. E ela não foi a favor, quer dizer, ela finge não ter sido a favor. É por isso que eu digo que é cara de pau. A gente tem a matéria aí que diz que a Miriam Leitão é contrária ao Maduro. Por quê? Eu vou querer mostrar essa situação, mas uma coisa eu quero deixar muito clara. Todos eles que estão dizendo que é um absurdo o Lula receber o Maduro, um ditador, como um herói, com honrarias, fotos com o presidente, continências das Forças Armadas, todos esses que estão criticando são hipócritas, os que estão na Globo. Por quê? Porque não vai me enganar, não vai fingir para mim que eles não sabiam da relação que o Lula tem com o Maduro. Todos, todos os jornalistas políticos sabiam da relação que o Lula tinha com o Maduro. O Bolsonaro, inclusive, foi proibido pelo brilhante TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de falar isso nas eleições. Mas ele falou várias vezes até ele ser calado pelo TSE. Ele disse, Lula vai ser eleito para ajudar a Venezuela, para ajudar a Nicarágua, para ajudar Cuba, para ajudar todas essas ditaduras criminosas comunistas. O Bolsonaro já dizia. Todas as pessoas que não são ignorantes sabiam que o Lula apoia o governo Maduro. Não só apoia, ele financia o governo Maduro. O governo Lula, os governos Lula e Dilma, eles chegaram a dar 6 bilhões de reais para a Venezuela, comunista já, sustentando, financiando o governo do Maduro. O Lula nunca escondeu que ele é aliado e, inclusive, amigo pessoal do Maduro. E essa imprensa, incluindo a senhora Miriam Leitão, todos eles sabiam que o Lula é amigo e financiador de um ditador criminoso, perseguido pela justiça, acusado de estupro, de narcotráfico, de perseguição e de assassinato a opositores. A Miriam Leitão sabia. Ela estuda. De ignorante, ela não tem nada. E agora ela quer dizer que é um absurdo. O Lula recebeu o Maduro do jeito que ele recebeu no Brasil? A mim não vai enganar. A mim não vai tapear. Não dá. Não dá para ser feito de otário por uma mídia esquerdista que agora quer fingir ser imparcial. A mesma coisa foi o senhor Camarote, o Gerson Camarote. Eu vou pedir até para a Lívia, na edição, colocar aqui a foto da Miriam Leitão para todo mundo saber quem é. E colocar também a foto do Camarote. Porque o Gerson Camarote, que também é um conhecido comentarista político da Globo News, ele falou. Me assusta o Lula, que disse que iria unir o Brasil, dividindo cada vez mais o Brasil. Usando o palanque para atacar as pessoas. Recebendo um ditador como o Maduro no Brasil. O Camarote não sabia que o Lula ia atacar a direita. O Camarote não sabia dos discursos de vingança do Lula. O Camarote não sabia que o Lula é aliado e financiador do Maduro. O Camarote não sabia que o Lula é amiguinho do Maduro. Camarote, Miriam Leitão, Sadi, Felipe Neto, todos esses que estão criticando agora e que colocaram o Lula no poder, sabiam. A Globo sabia. A Globinho maravilhosa, que comemorou com abraços dentro de uma redação de jornal. São afrontas. Aí, ó. São esses dois. Esses dois aí. Miriam Leitão e Camarote. Os símbolos, né, da esquerda na Globo, na Globo News, querendo se pronunciar agora contra os absurdos que estão acontecendo no governo Lula. E a Rede Globo inteira. Todos aqueles coleguinhas que se abraçaram na redação do Jornal Nacional, quando o Lula ganhou as eleições, sabiam que o Lula receberia o Maduro, sabiam que o Lula ia financiar a Venezuela, sabiam que o Lula ia apoiar Nicaragua do Ortega. Eles não são ignorantes. Ao contrário da maioria que votou na esquerda, eles não são ignorantes. Eles sabiam. Então, não acreditem agora, quando eles fingirem que estão indignados com as vergonhas do governo Lula, não acreditem que eles estão indignados. Porque eles colocaram esse governo no poder, sabendo de todos os absurdos que esse governo já fez. Eles colocaram. E aí, a outra, né, a outra discordância da Miriam Leitão, deixando claro, tá, a comemoração da Rede Globo, quando todos se abraçaram dentro de uma redação, aquela redação era do Jornal Nacional. É um escândalo. Você ter uma redação de um Jornal Nacional que tem que ter uma imparcialidade comemorando a eleição de um presidente. Isso é um escândalo. Isso é esfregar na cara da população brasileira que eles não respeitam o jornalismo. Que eles não podem ter uma credibilidade jornalística. Porque quem assiste ao Jornal Nacional, o principal jornal da televisão brasileira, tá esperando uma neutralidade. Tá esperando uma imparcialidade. Ah, pilhado, você não pode falar nada porque você não é imparcial. Bando de burro. Olha aí, ó. Essa é a comemoração aí, ó. Dentro da redação do Jornal Nacional. Olha que maravilha. A redação de um jornal comemorando a eleição de um presidente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta. Aí vem um bando de imbecil, um bando de burro e fala, pilhado, você não pode falar nada. Olha, você é jornalista e apoia o Bolsonaro. Esses imbecis, eles precisam ter uma resposta. O nome do meu canal não é Jornal Pilhado, porra. O nome do meu canal é Canal Pilhado. Eu posso ter um canal opinativo. Eu posso dar opinião no meu canal. Meu canal não é jornalismo. Meu canal é entretenimento. Meu canal é debate. Meu canal é informação. O meu canal, ele não tem o nome Jornal Pilhado. Se ele tivesse o nome Jornal Pilhado, eu seria obrigado a só informar. Eu seria obrigado a dar os dois pontos de vista. Para que o público defina qual é o ponto de vista com o qual eles mais concordam. Mas eu não sou o Jornal Pilhado, eu sou o Canal Pilhado. Eu posso ter opinião. Esse bando de gente não pode. Essas pessoas que tocam na redação de um jornal, que tem que servir a todas as pessoas do Brasil, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita. Essas pessoas não podem comemorar uma eleição. Essas pessoas não podem se abraçar assim, na cara dura, na cara do povo brasileiro, se abraçando para comemorar uma eleição. Eles não podem. Porque eles são obrigados. Seriam, né? Se no Brasil ainda existisse jornalismo que não existe mais, eles são obrigados a fazer um jornalismo imparcial. A dar os dois lados. E não deram. Não deram. Fizeram um jornalismo safado. Um jornalismo patético. Um jornalismo ridículo. Um jornalismo... Eu vou resumir bem. Um jornalismo lixo. Um jornalismo que me faz pegar meu diploma, rasgar e limpar minha bunda. Sabe por quê? Porque o jornalismo hoje no Brasil não vale mais de nada. É um jornalismo patético. Senhora Miriam Leitão. Senhor Gerson Camarote. E todos. Felipe Neto, que não é jornalista, mas é influenciador. Todos sabiam da relação do Lula com o Maduro. Então não acreditem. Não acham que essas críticas são super sinceras. Não são. É porque eles têm que fingir que eles ainda fazem jornalismo. Eles têm que fingir que eles ainda são imparciais. Agora, a partir do momento que a gente vê a Globo fazendo o que fez nas eleições e fazendo o que faz hoje, a gente sabe que eles não são imparciais. A gente sabe que ali não existe mais jornalismo. E a outra situação que a Miriam Leitão criticou e foi, inclusive, atacada por petistas, é aí que eu digo. Petista, esquerdista, fanático, radical e lacrador. É uma raça que você não pode considerar nada que eles falam. Nada. Porque é um fanatismo tão cego. Muitos são ignorantes, né? Muitos, você vê, que não sabem nem escrever. Não sabem nem ler. E aí votam porque tem aquelas promessas de que vai ser o governo para os miseráveis. Nunca vi um governo dos pobres que gasta 12 milhões de reais em quatro meses no cartão corporativo. Um presidente que compra sofá de 67 mil reais, que compra cama de 43 mil reais, que faz reserva em suíte em Londres de 37 mil reais, que gasta 5 milhões e 500 mil reais na China, que leva 73 pessoas para uma comitiva na China. Tudo com o meu dinheiro. Tudo com o seu dinheiro. Tudo torrando. O dinheiro dos nossos impostos. E aí, vai a Miriam Leitão, aí que ela deixou os esquerdinhas malucos. E a gente vai mostrar, inclusive, aqui, críticas dos esquerdinhas no Twitter a ela. Quando ela criticou o Lula por indicar o Zanin ao STF. Gente, não precisa ser uma pessoa super inteligente para criticar a indicação do Zanin, advogado pessoal do Lula e amigo pessoal do Lula, ao STF. Por quê? Primeiro é um escândalo. O presidente indicar o seu advogado pessoal ao STF. Segundo, um advogado que é, além de tudo, amigo pessoal da família inteira do Lula. E o Lula fez um discurso nas eleições, se vocês não lembram, onde ele dizia que STF, indicação para o STF não seria de amizade. Teria uma impessoalidade. Ele não colocaria amigos. Ele colocaria pessoas capacitadas no STF. Ele está colocando uma pessoa que é questionada, a sua capacidade, por pessoas do meio jurídico. Uma pessoa de só 47 anos, mas uma pessoa que é seu advogado pessoal. Que jamais iria de encontro ao Lula. Que jamais faria algo contra o Lula. Porque, além de advogado pessoal do Lula, é amigo pessoal do Lula. Há anos. Então, a Miriam Leitão fez essa crítica. E a gente vai colocar aqui. Ela falou, não dá para defender a indicação do Zanin, porque o Lula sempre pregou a impessoalidade na indicação dos ministros do STF. Está aqui. Miriam Leitão, olha aí os esquerdinhas, gente. Miriam Leitão vira alvo de ataque de lulistas após criticar a indicação de Zanin ao STF. Aí eu vou ler aqui a matéria. Pode ir descendo? Pode ir descendo? Ó. Diz aqui. Jornalista disse que a escolha do advogado de Lula quebra princípio da impessoalidade. E aí ela fala o seguinte. Vamos baixando aqui para ler essa reportagem. Ela fala o seguinte. A jornalista Miriam Leitão virou alvo de xingamentos virou alvo de xingamentos polulistas e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O ataque começou após a colunista do jornal O Globo criticar a indicação de Cristiano Zanin a advogado de Lula para a cadeira de Ricardo Lewandowski no STF. Utilizando o princípio da impessoalidade, a jornalista disse que a ação do presidente Lula não poderia ter sido mencionada por um princípio de moralidade na administração pública. Então, a Miriam Leitão... Pode até tirar o texto aí, já me coloca aqui na tela. A Miriam Leitão, ela disse... Eu vou ler os comentários agora para vocês. Olha aí, ó. Olha aí. Lulíssima. Miriam Leitão é muito... É entrometida. E esqueceu que o presidente do Brasil é Lula. Zanin no STF. Gente, os esquerdistas fanáticos, eles me dão até vontade de vomitar. Aí o outro. Pensar a história. Miriam Leitão. Escolha de Zanin quebra o princípio. E aí bota a foto dela com o Moro. Essa foto com o Moro, que vários lulistas postaram. Pode ir subindo. Vários lulistas postaram. Aí diz, ó. Quando Miriam Leitão fizer críticas à indicação de Zanin para o STF, a gente posta isso. Que é ela com o Sérgio Moro. E o filho dela, ainda. Tem vários outros. Não sei se é o filho dela, não. É jornalista da Globo esse. Não sei se é o filho dela. Ó. Miriam Leitão. Escolha de Zanin quebra o princípio da impessoalidade. Aí diz. Ela queria que o Lula escolhesse o Marreco com relação ao Sérgio Moro. Esquerdista fanático, gente. É o que eu falei. Não dá pra ser levado em conta. Ó o próximo. Aí bota. Aí a escolha de Zanin quebra o princípio da impessoalidade. Miriam Leitão. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles só sabem que eles querem o Lula. Que eles votam no Lula. E muitos não têm ideia do que estão falando. Agora, Miriam Leitão também não me engana. É melhor que fale agora do que que não fale nunca? É. Mas ela sabia. Ela sabia tudo o que estava por vir. Ela sabia que o Lula era aliado do Maduro e que financiaria a Venezuela criminosa do Maduro. Ela sabia que o Lula indicaria o Zanin pro STF. Eu sabia. Eu que estudo menos política que ela sabia de tudo isso. Como é que ela vai me dizer que ela não sabe? Como é que o Gerson Camarote vai me dizer que não sabe? Como é que a Rede Globo vai me dizer que não sabe? Todos aqueles coleguinhas lá, jornalistas que estavam se abraçando depois que o Lula foi eleito, sabiam o que ia acontecer. Tinham certeza do que ia acontecer. Mas pra eles o principal era tirar o Bolsonaro. Vamos tirar o cara que é grosseiro. O cara que é brucutu vai enganar outro. O Globo, a mim, não engana. O jornalismo de hoje é uma mentira. O jornalismo da Globo hoje é uma mentira. A Globo virou palanque pra esquerda. A Globo virou órgão de comunicação do governo Lula. E não vão me enganar. Podem até fingir a imparcialidade. Mas a mim, não. Eu não vou ser enganado. E peço que vocês não sejam enganados. Se você é de direita, não ligue sua TV na Rede Globo. Não leia o jornal O Globo, nem o Globo.com. E outra, sempre, sempre, deixe o seu like aqui no Canal Pilhado. É importante pra caralho que você deixe o seu like. Quanto mais like a gente tiver aqui, mais esse vídeo vai ser recomendado. Então, senta o dedo no like, não economiza no like, e se inscreva no Canal Pilhado. Se você tá aqui com a gente, o Canal Pilhado tá crescendo muito. Mas eu preciso de vocês pra que ele siga crescendo. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais voz eu vou ter no YouTube. Então, não deixa de clicar nessa palavra que tá escrita aqui embaixo da sua tela. Inscrever. Você não precisa pagar, não precisa se cadastrar. Pra se inscrever no Canal Pilhado, é só clicar em cima dessa palavra aqui, ó. Inscrever, que tá escrito embaixo da sua tela. Clicou ali, você vai ajudar muito no meu crescimento. Lembrando que, se você quiser, você também pode ativar o sininho. Você clica em inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica nele e você vai receber notificações a cada vídeo que sai, ou live que sai aqui no Canal Pilhado. Então, senta o dedo no like e se inscreva agora no Canal Pilhado, porque você ajuda muito no nosso crescimento. Então, não deixa de se inscrever no Canal Pilhado. E outra, tá? Quero agradecer muito nessa live aqui a um patrocinador que é super firme e que você tem que conhecer. Se você apoia o Canal Pilhado, apoie quem apoia o Canal Pilhado. A Tectoy, ela foi... Eu não sei se vocês vão lembrar. Ela que criou o Master System, Mega Drive, Atari, todos esses games de sucesso. E agora, ela é referência em produtos eletrônicos. São produtos eletrônicos de alta qualidade e num custo muito baixo. Era um preço muito mais acessível. É o melhor custo-benefício que você tem pra comprar fone, fone de ouvido, fone de ouvido sem fio, caixa de som, caixa de som à prova d'água, laptop, notebook, tablet, tem de tudo. Teclado de gamer, mouse de gamer, tudo a Tectoy fabrica e num custo muito em conta. Então, pra você conhecer a Tectoy, é só você ir lá no tectoy.com.br ou então você apontar seu celular pra esse QR Code aqui, ó. A Tectoy virou referência em produtos eletrônicos e eu te recomendo. Vai lá no site porque eu te garanto. São produtos de excelência e num custo muito em conta. Não deixe de conhecer a Tectoy, um patrocinador que já põe o pilhado aí há quase um ano e que segue muito firme com a gente. Então, vai lá, tectoy.com.br ou aponte o seu celular pra esse QR Code que tá aqui. Tá bom, rapaziada? Não deixa de deixar o like, não. É muito importante. Por favor, se inscreva no canal também. Clica aí embaixo da sua tela em inscrever. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos sempre pilhar geral.